Olá pessoal, boa tarde. Pessoal, eu tive que me mudar em plena pandemia. A gente quando mora de anuel, a gente tem que cumprir com o nosso compromisso. Mas eu, graças a Deus, fui para um local que é meu, então eu me mudei na segunda-feira, hoje é quarta-feira. Hoje eu vim aqui entregar o apartamento e eu vou gravar para vocês como eu estou deixando o apartamento e as coisas que eu arrumei no apartamento, infelizmente eu vou ter que deixar, porque eu não consegui ninguém para tirar os lustros para mim. Então vai ficar para o proprietário. Aqui é o quarto, aqui nessa parede tem as suas marcas de futuro, mas a própria proprietária que fez, porque ela tinha uma televisão aqui, então eu coloquei, andei passando massa, tudo e colocaram um quadro em cima para não aparecer. Vou mostrar, vai servir de documento para mim também nesse vídeo, se algum dia questionarem alguma coisa. Então esse é um quarto, era um quarto que a minha filha dormia, era um quarto da minha filha, então esse quarto está ficando assim. Esse lustro é dela, é um prato, uma coisa muito simples. Então nos quartos eu não mexi. Saindo daqui, eu venho para o banheirinho, era o único banheirinho que tem no apartamento, é um banheirinho bem simples também, estou deixando com lâmpada, a pia, esse chuveirinho também eu estou deixando para a proprietária, porque quando eu cheguei aqui o chuveiro estava queimado, eu comprei esse chuveiro e está ficando para ela. A gente quando mora de aluguel, olha, eu vou falar para vocês, eu nunca mais eu pago aluguel na minha vida, nunca mais eu pago aluguel, porque a gente arruma as coisas dos outros e depois fica, né? E aí nesse mesmo, a gente ainda passa por várias coisas. Esse, esse coisa, como é que chega, eu gosto de colocar, porque tinha também, fui eu que coloquei, está ficando. Esse aqui é o segundo quarto, era o meu quarto, o quarto que eu dormia. Então está assim. As paredes, elas não estão muito minhas, então eu fiquei nesse apartamento um ano e nove meses. Foi quando eu vim de cotia da minha casa, eu vim para cá. Então eu, ela não pintou o apartamento, se eu fosse ficar mais tempo, eu iria aplicar. Saindo daqui, a gente está indo para a sala, vou voltar aqui. Isso é um corredorzinho. Aqui o piso, estou mostrando o piso bem direitinho, olha como está tudo certinho, nada quebrado. Aqui, pessoal, é a sala, eu estou deixando esse lustre, o que eu mais vou sentir saudade daqui é dessa árvore na minha janela. É a única coisa que vai me deixar saudade. Estou deixando esse lustre, eu fui ver o preço desse lustre, ele está custando 186 reais, está ficando para ela. Estou deixando também esse outro lustre, olha, esse daqui está quase 400 reais. Estou deixando. Estou deixando, pessoal, porque eu não encontrei ninguém para tirar para mim. Em plena pandemia, infelizmente, eu não encontrei ninguém para tirar esses lustres para mim. Saindo da sala, da cozinha. Aqui na cozinha, uma cozinha bem simples, só tinha azulejo em cima da pia, uma pia muito simples também. Tinha esses armários. Estou deixando. Esse lustre também, olha que lindo, ele fazia parte do meu jogo, que eu tenho fogão de inox, eu tenho minha geladeira de inox, a minha máquina de lavar de inox, eu tinha esse lustre também. Estou deixando, vai ficar para ela, mais de 100 reais esse lustre também. E aqui é isso, aqui era a linha de serviço, tudo muito simples aqui. Então agora eu estou na minha casa, estou indo embora, eu vim para fazer, para entregar a chave, né? E estou indo embora para a minha casa, é como eu falei para vocês. Eu não pretendo esse apartamento que eu, olha que coisa linda esse meu lustre, infelizmente vai ficar. Esse apartamento que eu estou indo molhar, não é só meu, é meu e dos meus irmãos, eles me deixaram para mim como uso e fruto. Mas eu não tenho intenção de ficar lá para o resto da minha vida. Eu tenho planos que com o tempo vocês irão saber, eu vou ficar lá, eu estou arrumando, eu já comei muita coisa lá, continuo arrumando. Eu tenho planos de ficar lá por um tempo e depois eu ir para uma casa, porque o meu sonho é ficar no meio do mato, morar no mato. Eu gosto da costa, eu nasço na roça, eu pretendo voltar às minhas origens. Vou ficar lá por um tempo e dando tudo certo, daqui a uns anos eu estarei indo para uma casa, se Deus quiser. E é isso pessoal, gostaria que vocês vissem, olha o chão da sala, tudo muito limpinho, acabei de pintar, de encerar tudo. E é isso pessoal, daqui eu levo a saudade dessa árvore linda e meus vizinhos que eram muito bons para mim, o síndico, a esposa dele, a Priscila. E é isso pessoal, é vida que segue, precisem mudar em plena pandemia, mas deu tudo certo, graças a Deus. Fiquem com Deus e um ótimo dia para vocês. Eu vou estar postando esse vídeo, hoje é quarta-feira, dia 13, mas só no final da semana porque eu estou sem internet. Um beijo a todos vocês.